Eu declaro sobre você, Diflen, aqui em Fortaleza, levanta-te e resplandece, Diflen. Resplandece porque já vem a tua luz sobre você, geração Diflen. A glória do Senhor vai nascendo sobre você, discípulo de Jesus. Mas sobre você, Diflen, o Senhor virá surgindo. E sobre você, meu jovem, minha jovem, a glória do Senhor se verá sobre você. Você vai brilhar essa luz na tua sociedade, na tua faculdade, na tua universidade. Você carrega a glória do Senhor. Então sua vida espiritual não é problema seu, é problema do mundo inteiro. Porque você viver essa vidinha, chatinha, sem poder, rebeta com todo mundo. O Senhor está levantando uma geração que não vai banalizar a autoridade nem o poder que nós carregamos. E a sua vida espécie de Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL